E meus queridos, aqui é o Odeir falando para o canal Odeir S3 Digital Tô aqui mais um convívio pra vocês que eu tô fazendo umas notificações na minha casa E quero compartilhar com vocês Bom, cachorro lá atrás tá ajudando né? Como sempre Eu tava com um problema que eu apertava o botão no interfone E não tava destravando a fechadura eletrônica Daí eu procurei vários tutoriais na internet e achei alguns legais E agora eu vou mostrar uma coisa interessante pra vocês Agora ela está abrindo, como vocês estão vendo Certo? Beleza Bom, meus queridos, desmontei, retirei os três parafusos Com a chave de fenda da Philips, de grosso Tá aqui ela desmontada Bonitinha 127 volts Aliás, desculpa 12 volts Tudo certinho, ligado Agora o que eu vou fazer Passar um pouquinho de Spray, óleo Que é o chamado WD-40 Beleza Cobrifiquei ela um pouco Por dentro No maquinário Na mola Tomando cuidado pra não pegar na parte elétrica Certo Certo Abro ela um pouco Venho aqui Onde está a fechadura Passo um pouco aqui Beleza Tá muito bem lubrificado Fazer isso a cada Uns 10, 15 dias Ou duas vezes por mês Para garantir Bom, estou garantindo que isso daqui fique bem 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 lubrificado Aliás Estou garantindo que isso daqui fique bem Lubrificado Certo Eu acho que o melhor que isso não vai ficar Bom, galera Eu acho que é isso aí Manutenção feita Bem melhor do que estava Está bem mais suave Mais macia Com óleo WD-40 E é isso aí Meus queridos Qualquer dúvida Vocês entram em contato Com o meu canal Deixem seus comentários Deixem suas dúvidas Compartilhem o vídeo E é isso aí Um abração a todos Fiquem com Deus Até a próxima E obrigado por terem assistido Um abraço Ah, e não se esqueçam de se inscrever E clicar no sininho Para notificações de novos vídeos Valeu, falou! Tchau 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 Tchau